Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Fabio Fiderics pra falar de mídia esportiva, de muita coisa legal que tá rolando aí transmissões que estão chegando para o Brasil tanto em TV aberta, TV por assinatura através do YouTube, o streaming também, mandando ver KZTV, tem também o canal Gold, a Band mas antes eu peço pra você fazer a inscrição no canal, tá certo? É de graça aí, inscrever-se, manda likezão, quanto mais like, né? O vídeo cresce muito mais, aí ajuda o crescimento do canal também com seus comentários, sua participação, aquele engajamento que é muito bacana e não esquece de ativar o sininho também pra receber todas as notificações Bom, há alguns anos a gente falava de Liga Saudita em futebol o pessoal falava, ah, será que há interesse, não há, não há muita gente mas agora com esses jogadores que estão sendo contratados pela Liga Saudita tá todo mundo querendo mostrar A primeira empresa que anunciou a transmissão da Liga Saudita foi o canal Gold, pra quem não sabe o canal Gold de forma gratuita, né? Comprando muitos direitos de transmissão e tudo pelo YouTube, né? Acho que quem tem uma Smart TV, né? Muita gente tem só conectar ali no YouTube, ou você pode ver pelo seu celular pelo smartphone, pelo seu notebook, enfim pelo YouTube, todo mundo tem acesso ao YouTube aí no próprio celular mas é muito bacana, né? O que está fazendo a Gold já comprou o brasileiro da Série C, comprou também a Copa da Argentina e agora vem com a Liga Saudita que tem, meu amigo, excelentes jogadores sensacionais, né? Fala o quê? Cristiano Ronaldo, o Kantê, né? Karim Benzema, Sadio Mané isso é dos internacionais mas tem muito brasileiro lá também o Malcom tá jogando lá também o Romarinho tem também o Anderson Talisca Roberto Firmino então é uma liga que tá ficando muito forte, né? com jogadores que ainda tem potencial, né? não são... não é aquela coisa de ser time de sêniors não, jogadores que já não são mais crianças, né? tem uma idade um pouquinho avançada pro futebol caminhando pro final da carreira mas que ainda tem muito potencial então é muita grana, né? muita grana tá rolando aí nessa Liga Saudita e a Bandeirantes anunciou que vai transmitir também não só pela Bande Aberta como pelo Bande Esportes, pela Bande Play e através também do site da Bandeirantes olha só que bacana, então a partir desta sexta-feira já tem transmissão pelo Bande Esportes e depois a gente vai avisando aí a Bande vai informar também seus telespectadores sobre os horários de transmissão na TV Bande Aberta, né? muito legal, muito bacana realmente esse tipo de informação a Bande e o Golt, né? tinha opção aí pelo YouTube, né? e agora também pela TV Bandeirantes TV Aberta, TV por assinatura site, Bande Play outras plataformas também pintando aí a Liga Saudita de Futebol vamos aguardar, né? começa na sexta-feira repito, pelo Bande Esportes Transmissão também pelo canal o Golt pra quem não sabe o canal Golt no YouTube ele foi adquirido um dos sócios um dos proprietários é o Antônio Tabet o Antônio Tabet do Porta dos Fundos então você vê que vem com a estrutura vem pra concorrer aí isso é legal, né? esse tipo de coisa concorrência já que não tá tendo tanta concorrência na televisão começa aí a concorrência no YouTube, cara nessas plataformas também no streaming a Kazé TV é a Golt TV olha só que bacana então é isso pra você que tá ligado no canal do Fabio Fidelix Bande vai transmitir a partir desta sexta-feira pelo Bande Esportes e depois fará transmissões também através da Bande Aberta e de outras plataformas da Liga Saudita de Futebol e o canal Golt chegando com tudo também pra arrebentar por outro lado Kazé TV anunciou meu amigo sim é verdade anunciou a fase final a fase já semifinal do campeonato norte-americano a US Cup que tem nada mais nada menos que Lionel Messi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos Cristiano Ronaldo de um lado então na Liga Saudita e o Lionel Messi jogando aí a Liga do Futebol norte-americano a US Cup vai ser transmitida então pela Kazé TV o anúncio foi feito há poucos dias durante uma transmissão da Copa do Mundo feminina que a Kazé também está transmitindo 100% todos os jogos do campeonato feminino já fez a cobertura da Copa do Mundo não com todos os jogos a Copa do Mundo masculina em 2024 lá no Qatar comprou ali metade dos jogos já feminina 100% dos jogos pela Kazé TV que também já anunciou o Pan-americano que será realizado em Santiago no Chile ainda nesse ano de 2023 também terá transmissão aí pelo YouTube pela Kazé TV então você vê a movimentação muito bacana Kazé TV é gold a Band agora se movimenta também para mostrar a Liga Saudita a Band que já tem Fórmula 1 a Band que já tem Série B do Campeonato Brasileiro aliás eu tenho aqui uma sugestão para a TV Bandeirantes porque acabou de ser demitido a semana passada foi demitido o Lucas Pereira o narrador que era o narrador titular da TV Record então tem o Lucas Pereira aí dando sopa será que já não está acertando eu não tenho essa informação mas será que nos bastidores eu acho um excelente narrador para fazer Série B para fazer essas competições também a Liga Saudita a Band vai precisar está precisando de mais um narrador quem sabe o Lucas Pereira pode pintar na TV Bandeirantes muito bacana então está aí para vocês as informações da Bandeirantes do Band Esportes pelo site também pelo Band Play transmissões aí da Liga Saudita de futebol e na Kazé TV você terá aí o Lionel Messi em campo na US Cup muito bacana também começa ainda esse mês a US Cup na tela aí do YouTube da Kazé TV então são as informações que eu queria trazer para vocês aqui tudo que está rolando aí está muito agitado esse mercado está muito agitado isso é muito legal porque traz trabalho para narradores para comentaristas para repórteres para cinegrafistas para operadores para muita gente que trabalha nos meios de comunicação a coisa não está fácil nas emissoras de TV mas esse mercado está se abrindo aí o streaming eu acho isso muito importante e é o futuro daqui a pouco você vê já está começando uma disputa Kazé e a Gold daqui a pouco teremos outras plataformas YouTube daqui a pouco vai ficar no YouTube daqui a pouco a gente vai ver futebol no YouTube e por enquanto isso que é legal de forma gratuita tanto a Kazé como a Gold e tomara que continue assim a única cobrança que tem na Kazé são os jogos do Atlético Paranaense você tem que ser lá tem que ser lá um VIP você tem que ser lá um membro um membro VIP para você poder acompanhar esses jogos do Atlético Paranaense mas aí uma coisa mais específica mas Copa do Mundo tanto masculina como feminina Pan-Americano tudo gratuito pelo menos essa informação que temos aí sobre Kazé TV e também sobre a Gold e agora a Band entrando na Liga Saudita galera faz inscrição no canal do Fabio Fidelix mais uma vez eu peço para você colabore ajude aí com o crescimento do canal manda seu comentário muito likezão tá certo abraço até o próximo vídeo aí valeu